Salve galera, tudo bem com vocês? Feliz 2021, meu nome é Rodrigo dos Santos, professor de danças urbanas do Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Espero que vocês estejam todos bem aí, mais um ano, e seguimos aí com mais uma atividade de férias, Steps Middle School. Forma Shin, basicamente, chutes laterais. Bart Simpson. Bart Simpson. Bart Simpson. Butterfly 5, 6, 7, 8 7, 8, 8 2, 3, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1 Obrigado.